Eu vou começar pela sua velocidade em puxar as cartas, meus amigos observe que no final desse combo as cartas vão vir depressa, olha elas chegando Isso porque ele tem velocidade em puxar as cartas, assim que a batalha começa, estão vendo esse círculo brilhando? É a Unique Gauge, ele ganha velocidade em puxar as cartas quando ela está cheia e o que é mais legal, ele começa a batalha com a Unique Gauge cheia Os efeitos dessa Unique Gauge são, restauração de Kim 40, 25% a mais de dano durante 30 segundos, velocidade em mais 1 em puxar as cartas durante 15 segundos e cancela cover changes especiais durante 15 segundos Durante esse tempo, quando você escolher iniciar um combo com esse personagem, vá fazendo a jogadinha de sidestep, ele possui Blast Armor na carta de Strike e estenda o combo até onde o seu Ki permitir Nada, absolutamente nada poderá pará-lo durante os 15 segundos Além do Blast Armor na carta de Strike, a sua carta de Blast normal causa um efeito durante 3 segundos, ela aumenta o custo de todas as cartas do oponente em mais 10 A sua Especial Skill e o seu Especial Move também são favorecidos pela Unique Gauge Vamos começar pela Especial Skill meus amigos, poderosa quando a Unique Gauge está carregada, ativou, você destrói as cartas do oponente, aumenta o dano, puxa uma carta, ele fica imune a desvantagem de cores durante 5 segundos E também restaura 70% da esquiva, poderosa esse Especial Skill O Especial Move da mesma forma, tem um efeito quando a Unique Gauge está cheia e outro efeito quando ela está vazia Meus amigos, esse Especial Move causará dano no seu oponente com imunidade de cores Exatamente Ele possui Blast Armor no seu ataque, o dano de Especial Move é aumentado em 60% E a sua esquiva é restaurada em 70% Então é isso Rodolfo, em resumo O Gohanzinho com a sua Unique Gauge cheia é extremamente OP Tem mais meus queridos inscritos e amigos Ele também possui habilidades especiais quando um aliado é derrotado Essa habilidade especial funciona ao ativar a sua main ability Nas suas habilidades únicas e também na sua Ultimate Ao ativá-la com um aliado derrotado, ele de novo restaura a esquiva em 70% E compra 4 novas cartas, se você tiver usado ela com 3 cartas ou menos na mão O Ultimate dele também tem Blast Armor, cancela Endurance E tem um extra aqui, se o aliado derrotado foi o Piccolo ou a Pan Ele puxa uma Especial Skill, pode ser ativado uma vez Tudo isso que eu comentei até agora são as suas novas habilidades O que ele traz de novo para o Dragon Ball Legends Esses são seus status no máximo Status equilibrados, ele tem até um bom número de defesa Apesar dos números de ataques serem baixos, ele possui bastante habilidade de aumento de dano Sua carta de Strike especial, por exemplo, aumenta o dano em 10% durante 10 segundos Ele começa a batalha com 90% a mais de dano que não pode ser cancelado Ao entrar na batalha, ele ganha mais 60% de dano, não pode ser cancelado também Quando a sua Unique Gauge está cheia, ele ganha também 25% de dano durante 30 segundos O Gohan Beast possui um cover change especial Que contra-ataca Striker Attack ou Blast Attack Pode ser ativado duas vezes e combinado com o Special Move Quando seu oponente ativa o Rising Rush, ele restaura 30% do Life E ganha a habilidade especial de Endurance Quando o Life dele chega a zero, ele restaura de novo o Life em 30% A partir de hoje, meus queridos amigos, vocês vão ver o novo Gohan em diferentes equipes no PvP Aqui eu recomendo vocês usarem Saga de Filmes A equipe mais forte do ano de 2022 Cooler LF Broly Ultra Gohan Beast Punho do Dragão Tapião O Grande Saiyaman Pra aumentar Bônus de Zenkai Do Cooler LF Jogador, me diga aqui nos comentários o que você em casa achou desse novo personagem Do que foi dito em resumo, com a Unique Gauge cheia, no melhor momento comece o combo Durante 15 segundos ninguém pode pará-lo, ele cancela o cover change especiais E até aqui ele tem velocidade em puxar as cartas Level 2 Usou especial skill? Ele ficou extremamente forte Mas agora meus amigos, ele só tem velocidade vezes 1 Você precisa carregar a Unique Gauge Pra isso basta usar Strike ou Blast Não é difícil carregá-la Usou Strike ou Blast Com ela cheia Ele tem de novo velocidade vezes 2 Quer ver as cartas vindo? Olha só Bem legal Vai depender da sua astúcia na partida Pra você usar as habilidades dele ao máximo, meus queridos amigos É isso mesmo E você aí em casa pode contar também com o majestoso e poderoso Rising Rush Antes de fazê-lo Vamos usar aqui de novo o especial move Só pra esvaziar a Unique Gauge E agora nós vamos carregá-la novamente Pra isso basta usar Strike ou Blast Nada difícil Unique Gauge cheia Ativou de novo as habilidades e você ainda pode contar com o majestoso Poderoso Rising Rush Muito forte E no final desse Rising Rush Por eu ter enchido a Unique Gauge Vocês vão ver as cartas vindo Olha a velocidade E como se não bastasse Você ainda tem A Ultimate E se um aliado foi derrotado Ao usar essa minha habilidade Gohanzinho fica extremamente forte Tudo que eu disse e demonstrei pra vocês nesse vídeo São as habilidades desse personagem por si só Você em casa sabe que existem outros personagens extremamente fortes e divertidos Legais de estender combo Use a sua liberdade e criatividade Pra potencializar as habilidades e a força De Songo Han Beach Aos demais personagens do Dragon Ball Legends Fico por aqui Me despeço de você em casa Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Me despeço de você em casa Aos demais personagens do Dragon Ball Legends